Olá amiguinhos, bem vindos ao zig zag, super mega like, subscreva, ativa se não, para não perderes nadão, ok? Já sabes como é que é, estamos em Wallace Engromid, esta aventura louca do coelho lubizomem, lubizão, sei lá, é assim não é? Bora lá, link na descrição com tudo, vamos ver que missões mais é que temos por aí, já estamos aqui numa área nova, Se tu ainda não viste como é que chegámos aqui, tens o link na descrição com os episódios anteriores, para ires ver, ok, e eu passei para aqui, e nem era para aqui, se calhar que eu queria passar, ok, é para aqui, eu acho que quero passar para aqui, ok, ok, aqui está alguém já que precisa de ajuda, Vamos ver se conseguimos ganhar mais os cartões, eu acho que tenho de ganhar 60 cartões para acabar o jogo, ok, Há muitos jogos para jogar aqui, bora, ok, tem jogos para jogarmos, para ganharmos bilhetes, ok, bora, as regras são simples, ganha um cartão, Noventa pontos, estas topeiras, Ok, bora, 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 Mais 5, Mais 5, Tal, 10, 10, novamente, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ah, caralho, as quantos, eu não sei se consegui fazer os 90, 90, 90 e 9 Felicidades! Você ganhou a score de alta! Pegue esta carta como seu troféu! Você gostaria de jogar este jogo de novo? Bem-vindo! Há muitos jogos para jogar dentro! O jogo está disponível hoje! Não é? 20... 25... 15... 15... 15... 17... 20... 16... 16... 18... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Seis garrafas que eu não sei mesmo. Por aqui! Uma dessas botas foi levada lá. Eu coloquei essas botas em uma pedaça. Uma dessas botas foi levada lá. Você pode dar uma mão? Você está bem, garoto? Você está bem, garoto? Fog! Este cara ficou aqui atrás. Palhaço! Ha ha! Wind Fog! Ok! Bora, 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 bora! É ali, do outro lado. É na frente do navio. Hum... Não caiu, meu. Como é que? Passar ali... Que pé que rebenta aquilo! Que pé que rebenta aquilo! Não... Hummm... Não há aqui nada para apanhar. 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 Um... 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 Um, 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 um. Fogo Hummm... Hummm... Ok, boa, já está. Agora... Eles conseguem. Estás aí preso, palhaço. Eu não preciso disto, eu quero é sair daqui já. Eu não vou sair daqui assim. Ok, vai ali. Ok, já está. Até que andará a próxima garrafa. O que é isso? 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 Eu uso o meu segredo. O que é isso? Ok, boa, boa. Ok, amiguinhos. Mais um cartão. Todas as garrafas aqui no barco. Durante o dia não há mais nada. Falta só estes dois amiguinhos. Que estão aqui. O Alfie Croc e o Mr Croc. É os dois que faltam. Portanto, vamos sair daqui. E estes dois vão ficar para a próxima, para o próximo episódio. Ok? Esta parte eu nem estava à espera. Portanto, tu já sabes desse lado. Super mega like. Subscreva. Ativa sinão para não perderes. Nadão. Foi mais um episódio de Zão de Wallace & Gromit. Fui!